Galerinha, eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem um like logo no começo Sério, cara, é muito fácil, então deixa o seu gostei que vai me ajudar demais E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra tá recebendo todos os vídeos do canal, tá bom galera? Também vem aqui, comenta algum legal, um gostei ou uma ideia de vídeo que eu posso tá gravando Que seu nome pode aparecer no vídeo Nossa, eu tô chegando aqui, eu acho que é mesmo essa ilha que fica a torre dos titãs Mas pera, eu acho que vai bater, ai, ah droga, eu quebrei o barco E agora? A não ser que eu quebre aquelas outras madeiras, eu vou ficar preso aqui Eu não posso ficar preso, tá, eu vou deixar essas madeiras aqui E eu vou seguir reto porque meu objetivo como Ben 10 invadindo aqui é ir conhecer os titãs E o mais importante, conhecer a Estelar porque ela é tão bonita Eu sempre vejo elas nos desenhos e tomara que ela me conheça, né Porque quando ela souber que eu sou o Ben 10 e que eu tenho vários aliens no meu Omnitrix Ela vai querer me dar um beijo, eu tenho quase certeza Mas pera, será que aqui é igual o desenho mesmo? Que tem uma entrada bem aqui na porta, ó Nossa, mas será que é tão fácil assim entrar? Só entrar aqui eu vou tá dentro? Ih, rapaz, será que eles não tão me olhando? Não tem câmera por aqui, não vai ter ninguém me esperando É uma armadilha Ah, eu acho que eu posso entrar então, hein Eu acho que eu vou... Tá bom, tá bom Ah, eu vou entrar aí Ai, que le... Eita E, 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 e Que, que... É o... É o Robin? E aí, Robin? Ai, por que você tá me pegando? Socorro, me tira... Me põe no chão Me põe no chão agora Por favor, me tira daqui Olha, você não vai querer fazer eu usar meu Omnitrix, hein Eu vou virar o chão e vou tacar fogo nessas peluncas que você chama de torre Olha, você tem certeza? Não, 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 Robin, Robin, por favor, deixa eu explicar, Robin É um mal-entendido Robin, Robin, por favor, deixa eu explicar Me solta primeiro pra gente conversar, Robin, por favor Robin, eu tô pedindo Oi, obrigado, eu sou seu fã, cara Você não me conhece? Não tá me reconhecendo? Ah... Não Ah, como não? Eu sou o Ben 10, o melhor herói que existe Ah, que engraçado Você só é aquele carinha do relógio lá que aparece umas aberrações O melhor é que são os mais titãs Aí que você se engana Não é aberração, são aliens E tem mais Vocês são 4 titãs, eu tenho 10 aliens E aí? Eita E aí, quem você acha que é mais forte? É, lógico que sou eu Eu duvido muito Mas isso não vem ao caso E o que você tá fazendo aqui na nossa torre? Quem te chamou? Como que você veio parar aqui? Ah, é porque eu fiquei sabendo, né? Eu fui na base dos encanadores E eu vi a localização daqui Aí eu pensei, eu vou dar um pulinho lá E eu vim, é tão fácil de invadir aqui Fácil mais ou menos É porque Nós estamos, vamos dizer Tá vendo esses blocos que estão aí? Tô vendo, tá meio desconstruído, né? Tá meio destruído aqui Então, sabe a estelar? Ah, lógico que eu sei Porque ela é muito bonita O que que tem ela? Ih, tá vendo esses blocos aqui? Aham Isso daqui tem a ver com o temperamento dela, cara Ela está muito irritada Ela tá irritada? Vixe Sim Quando ela fica irritada, tipo Coisas estranhas acontecem Tipo, o nosso sistema falha Então por isso que foi fácil de você entrar Por que, pelo contrário Você teria sido polvilizado por lasers Eita, tem laser aqui? Sim, mas tá tudo estranho Rapaz Que legal então Que ela tá estressada Porque aí eu não morri Uhul E seria muito ruim também Eu ter que usar o diamante Porque se eu uso o diamante Os lasers ia bater em mim Ia bater em todo mundo Ia Mas eu tenho uma ideia Hein, Robin? O que que você acha da gente pegar aqui E você me apresentar Essa base Que é muito legal Bom, eu posso até apresentar Mas a gente tem que Colocar uma coisinha na sua cabeça Não podemos ir No quarto da Estelar hoje Sério Por que não podemos? Porque ela tá estressada Ah, tá bom Tá bom Lógico que eu não vou Ah, quem disse que eu vou lá A gente vai subir então? Vamos Eu vou te levar pro quarto do ciborgue E da Ravenna Da Ravenna? Vixe, rapaz Segue aqui Tá bom É lá em Simão, né? Muito lá em Simão Ah, então eu vou subindo Ah, eu podia usar algum ali Pra subir rápido XLR8 Mas já que você não tem poder Você ia ficar com ciúmes E não ia Então eu vou subir assim Normal mesmo, tá bom? O que que você disse? É porque você não tem poder, né? Eita Robin? 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 Meu Deus Parece que você É meio forte, né? Caramba Desculpa aí Deu ter falado aquilo de você, cara Tá bom Mas pelo menos a gente tá chegando E nossa Como é que é alta A gente já passou até das nuvens Se eu caio daqui É meio perigoso Oi Nossa Eu sempre quis conhecer aqui Eu não vou cair aqui, não Aqui, primeiramente É a nossa sala De reunião Onde a gente tem Olha essa máquina Que legal, ó O que? Ela mostra todos os dados Do seu corpo Que legal Nossa Deixa ligado Que eu quero ver E pra que que serve isso aqui? Só pra mostrar um negócio do corpo? É só pra analisar mesmo Tipo, como que você tá Ah, então me analisa aí Vou ficar aqui do lado Vocês me analisem aqui, ó Pode analisar Pode analisar que eu tô aqui Vai O que que tá falando aí? O que que tá falando? Ixi Ih, o que que foi? O que que foi? Tem alguma coisa errada? Nossa Vixi E agora? E agora? Tem nada não Você tava brincando Ah, tá Nossa, que su... É, Robin Esse aqui é o nosso supercomputador Essa cadeira não tá meio errada? E por que que é do Batman? Se o Batman não coisa aqui É porque ele emprestou pra gente Ah, tá Entendi Claro, claro Isso faz tanto sentido Tá, e onde é que era o quarto Que você ia me mostrar agora? Porque eu tô muito ansioso pra conhecer Ai Quer vir conhecer mesmo? Aham Então imita uma galinha Ah, mas pra que que eu preciso imitar uma galinha? Se não, eu não vou te mostrar os quartos Tá bom, eu vou imitar o Robin, ó Pó, 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 pó Não, não Já imitei Uma galinha Ah, é você mesmo Oh, quer dizer Desculpa Pó, 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 pó Pronto, já imitei Me leva lá agora Eba, imitei o Robin Ele nem sabe que ele é uma galinha Me segue, me segue O Robin é uma galinha Que vai vir para o quarto do Cyborg Eita, que barulho Mas cara, não me relem nada Pelo amor de Deus Porque ele tem aqueles síndrome De ver qualquer coisinha fora do lugar Ele já vem xingando todo mundo Eita, tá Eita, que legal Que legal Aqui tem as mãos Aqui tem as As energias dele aqui Eita, que louco Tem um creeper aqui Olha Olha É É perigo esse lugar aqui Será que eu não posso apertar A lava dessa? Não Melhor não É tão legal aqui É tão bonito Ele vai ficar muito bravo Ah, certeza? Absoluto Ah, então Ah Ah, então Não, não, não Deixa eu sair daqui Eu tô ficando preocupado já É melhor não mexer aqui não, né? Ah, acho que não Cara Mas pera Eu vou passar no banheiro Você falou que ele tava aqui Ô, ô Robin Aqui? É porque Aqui eu consigo te ver Eu vou no banheiro Me espera aqui Tá bom Vou ficar aqui mexendo as coisas, hein Falou? Peraí E agora? Ah, o que será que eu posso mexer aqui? Ah, será que ele deixa eu mexer também? Cadê ele? Ah, se eu mexer em alguma coisa e não poder Ele vai brigar comigo Ah, eu acho que eu vou ver de novo esse negócio da máquina Ah, como é que liga isso aqui? O que você tá mexendo aí, cara? Eu falei pra você não mexer em nada Ih, rapaz Não, eu não tava mexendo, não Eu tava só olhando Ah Ô, Robin Robin, me desce daqui Que eu tenho que te fazer uma pergunta Agora que eu lembrei Olha só pra trás de você A altura que nós estamos Ai, é verdade Não, me solta daqui Tira, tira Eu prometo que eu vou me comportar Eu juro Robin, me diz uma coisa Onde é que tá o Ciborgue E o resto dos titãs? Eu quero saber Eles foram por uma missão E tipo assim Eu fiquei aqui pra cuidar desse sistema Da casa Pra ficar aqui meio que, né Pera, e só ficou você e a Estelar? Aham E ela tá onde? Tá no quarto dela Mas não vai lá, sério Ah, será que a gente não pode só dar uma olhadinha? E se ela nem vê a gente? E se ela ficar muito brava? Ah, ela não vai ficar muito brava Relaxa Eu acho, né Vamos lá Vou fazer uma coisa aqui, ó Deixa eu falar aqui Tomada não Me segue Ah, tá bom Vai, eu vou atrás de você Que eu não sei onde é Eu vou só olhar, hein Olha lá, ó Esse é o quarto Nossa, é todo rosa mesmo, hein Eita Pera, 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 pera Ela tá lá Ela tá lá? Não vai não Eita, pera, pera, pera Pera, pera Dá pra eu ficar olhando aqui? Ah Eita, pera aí, pera aí Ai, e se eu for lá? Só falar um oi Eu duvido você ir Ela tá muito brava? Muito brava Ah, não tem problema Eu vou lá E eu aposto Eita, ela tá vindo, ela tá vindo Ai, ai, eu só queria dar um beijo nela Socorro Ai, Estelar, desculpa Não, Estelar Ai, ai, meu Deus, socorro Robin Eu falei que não era uma boa ideia Eu falei, Robin Eu falei Socorro, e agora? Tô segurando ela Aí Pera, Estelar, se controla Você vai botar ela lá? Ai, meu Deus Eu acho que eu vou embora Desse lugar é perigoso Eu entendi Pera, pera, pera Já tá segurando Ai, socorro Socorro Ela tá muito forte Ela tá ficando muito brava Eu sei É melhor eu ir embora É melhor eu ir embora Tchau